Pararara, tá no ar o show do esporte Opa, começou Nisse Sanjotiene, 0x0 Só pra mostrar aqui, daqui a pouco 0x0 Vamos lá Acef, sabe quem tá aí hoje? Eu vou te mostrar quem tá de camiseta branca ali Conversando com o Ricardinho Lulu Santos Tá ali, ó, sentado de camisa branca Ele veio fazer um coberto artístico aqui hoje, Lulu Santos Permite o jogo Tranquilo Tranquilo, acerto, tranquilo Mas gostou de saber que o Lulu Santos tá aí, né? Esse aí é o escudeiro, o argentino que joga no Vasco Tá aí, Leandro Damião Olha o Damião aí, Canove Não, Damião Ah, ele tem o estilo do Damião Damião é... Mas ele tem feito muitos gols Agora o Damião... Olha o André 0x0 Esse daí é o Zé Roberto Olha aí o número 9 Esse que é o Luciano Também conhecido como Damião do Nice Olha a pancada Escudeiro Segurou o Richard André Moreira Categoria do André Moreira Vamos lá E o Weyland Puskas, lateral direita Segue o jogo Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Duda jogou pra fora A gente vai mudar de lado agora Tá na hora de relaxar um pouquinho Lulu Santos daqui a pouco vai jogar Vamos ver o que vai acontecer É vida que segue Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá meus amigos Opa, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá meus queridos Falta vai ser cobrada pelo Damião Leandro Damião, número 9 Lulu Santos tá assistindo o jogo nos bastidores Picha segura Tamo de volta Ah Ah Ainda estou doendo pra caralho, meu berço. Está doendo pra caralho, desculpa o meu desabafo, meu pé está doendo demais aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus queridos, o jogo continua. Cinco minutos e trinta. Vida que segue, como diz Chico Pinheiro. Vamos lá, zero. Cartão amarelo, alguém aí recebeu o cartão. Esse jogo é empate aí hoje. Vai embalar o campeonato. Você acha que esse jogo vai os dois tipos desequilibrados? É. Menos um é menos um. Tranquilo. Cada um vai perder um ponto. Dois, né? Porque é um ponto pra cada um. Falta para o... Pênalti para o Nisse. Escudeiro, número dez. Bateu, entrou. É gol. Gol. É dele, Escudeiro. Abre o placar para o Nisse. Nisse um a zero. Quem fez o gol foi o Escudeiro, camisa dez. E aí, Bodeironi, sabe quem já chegou do outro lado? Lulu Santos. Quando o Leandro Carrara chegar, pode chamar ele de Lulu Santos, que ele gosta. É, mas é... Eu, eu. Mas ele falou que ele vai fazer um show. Ele vai no programa do Faustão fazer a imitação do Lulu Santos. Que agora tá tendo show de imitações lá no Faustão, ele vai imitar o Lulu Santos lá. Vai lá pra fazer uma farinha. Fazer uma faroja do Lulu Santos. Falta para o Nisse. Quem vai bater é o... Escudeiro, camisa dez. Defendeu o goleiro. Vamos ver o que vai acontecer. André Moreira. Vai bater para o gol. Vamos lá. Vamos lá. O Leão, Leão venceu o Toulouse por dois a um. Vamos lá. A gente tem o Brito Júnior. Brito Júnior. Tudo bem? Tudo tranquilo? Isso. Beleza. Segue o jogo. Puga na direita. Chutou. Tá aí o Baú. O Puskas. Damião. Leonardo Gabriel. Gabriel. Vamos nessa. Vamos nessa. Segue o jogo. O Fernandão está revoltado. Dando branco para todo mundo. O jogo continua. 1 a 0 para o Nisse. Quem fez o gol? Quem botou lá dentro? Foi o Escudeiro, camisa dez. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. O Nisse vai vencendo por 1 a 0 Olha aí, lá vai Daniel Vaz Álvaro Damião Damião Milton Leite Ganhou Fernandão Vai Fernandão Vamos fazer o André Moreira Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco a gente Vamos fazer o André Moreira